MÚSICA MÚSICA É gurizada, tamo na saga do Lancer X Azeira. Depois de um tempo aí, a gente... Ó, já liberou a cartinha no minutão 8 que eu falei aonde? Só nos vídeos. É... Vai fechar? Não. Como é, meu amigo, ó. Ó, fiquei nervoso. E quando eu fico nervoso, eu fico nervoso. Ai, que medo. Então, ó, vale lembrar que isso aqui é pra mais de 18 anos, tá? Não seja um vacilão, tenha uma responsabilidade. Não joga aquilo que você não possa jogar. Gurizada, isso aqui é um jogo, vale lembrar. Pra quem é novo aqui no canal e não tá entendendo direito, eu tô fazendo... Uma saga onde eu comecei com dois Mir, dois barões, atrás do Lancer, tá? Ou o Azeira, mas vai ser o Lancer, todo mundo já sabe. Então, nós temos uma meta. Bom, eu tô aplicando uma estratégia aqui que é no minuto 7, 8, 9, 0, tá? E eu já vou mostrar o meu gerenciamento pra vocês. Beleza? Esse gerenciamento eu liberei também no meu VIP. Bom, não esquece de me seguir lá no meu Instagram, mano. Quero deixar confirmado o que ele é verificado. Então, dá uma olhada aí nos comentários fixados. Tamo junto e tem tudo que você precisa saber. Tudo. Ah, Scar, mas é onde você... Tudo. Vai saber o que você usa. Fala um clique. É... Vamos lá, então. Eu... Vou ver como é que tá o Tigrão. E agora aqui, mano... A gente vai começar a brincar alto, tá? Vai ser embaçado. Obviamente que dependendo do que vir, mano... Pode, né? Fazer a gente fazer a fórmula mundial global. Então, vamos torcer pra gente fazer a fórmula mundial global. Porque, pra quem não sabe, eu gosto de jogar no máximo 30 minutos. E essa saga aqui é o que me dá mais loucura. Porque, às vezes, eu fico uma hora, uma hora e meia. Já teve umas que eu fiquei 15 minutos. E bateu uma meta. Mas é aquilo, né? Bom, eu tô girando também com o sistema de escadinha. E como eu tô com o valor bem alto, eu não tô colocando muita meta de giro. Eu tô apenas aplicando a escadinha e respeitando os minutões. Nossa, quase pagou 10x aqui! Por um, não paga 10x. Se pagasse 10x, nós batia a meta. Por um, velho! Não, não acredito que foi por um, mano. Não acredito. Por um, rapaziada. Porque o tigre, ele bate 10x só de completar tudo, tá? Completou tudo. Conectou tudo. Não precisa ser igual. Se conectou tudo diferente, ele paga o 10x. Também. Então, vamos lá, mano. Vamos ver o que o tigre nos aguarda, tá? Bom, vou aproveitar aqui. Vou dar uma raimelada aqui nos finais do minuto. Porque, às vezes, ele costuma soltar, tá? Só às vezes. Tá, aqui fechou. Enquanto não vem os próximos minutos, eu quero focar muito mais no 7, 8, 9 e 0. Eu vou estar mostrando, então, pra vocês aqui. Bom, esse aqui é o meu gerenciamento, então, tá? O nosso objetivo aqui é nos 30 dias. Nós já cortou muito aqui, mano. Tá quase chegando. Dependendo do que a gente aplicar aqui, vai aplicar o mundo, tá? O mundo. Bom, a gente, então, está aqui com... Estamos aqui com um valorzão aqui, então. De 11, se nós perder 20%, a gente vai ficar com 8,800. Eu só não entendi. Ah, tá pegando aqui, ó. Não é pra pegar esse, é pra pegar esse. Pegar lá no 25. Ficando errado. Deixa eu colocar aqui, ó. Linha 25. Linha 25. Agora sim. Então, quando a gente chegar a 8 conto, a gente para. E aqui... Quando a gente chegar no valorzão aqui, tem que arrumar aqui. Tem como deixar automático? Tem. Na verdade, é mais, né? É no 12. Tá, tudo bem. O foco é aqui. Aqui está tudo que você mudar. Comecei com 2 pila e a gente chegar nos 30. Para a gente conseguir pegar o nosso lancerzão, que é o que eu preciso. Bom, voltando aqui, então. Mano, eu vou... Um minutão está aqui para vocês. Não sei se o minutão travou ali. Eu vou dar uma beliscada no minuto 4 aqui. Mas eu quero focar mais no 7, 8, 9, 0. É ali que eu quero focar. Porque eu estou acreditando que ali está mais interessante, mano. Ultimamente, eu percebi que ali está mais bacana. Bom. Vamos voltar aqui, mano. Que eu quero mostrar outra coisa. Esse aqui eu bati, tá? Esse aqui, agora que eu vi, está ali bonitinho. Então, vamos colocar aqui o verdinho, tá? Vamos colocar o verdinho. E aqui a gente muda para 26. Beleza? 26. Vai ficar todo bonitinho. Agora que eu vi, mano. Nossa, agora está evoluindo. E está evoluindo rápido, né, cara? Mano, quem está seguindo aí, mano, está vendo? Está evoluindo super rápido. Começamos com 2 pilas e não faz muito. Porque teve dia que eu completei. Mas aquele que a gente forrou 11 mil foi muita coisa, né? Deu 3 mil, né? Estava aqui. Eu acho que pulamos esses aqui. Ou estava aqui. Aqui. Pulei. Não sei. Sei que foi coisa de louco. Cara, está indo muito rápido, mano. Está indo muito rápido. Eu não estou 20 dias. Eu estou menos. Jogando menos, tá, rapaziada? Mas já estou mais ou menos nesse período aqui. Mas é que eu não jogo sempre aqui. Porque eu dou um stop, né? O bagulho é alto. Eu fico bem ansioso também. Eu confesso para isso aí. Tem galera que fala. Não, mas é que quando chega alto assim é fácil. Fácil nada, mano. Bom, imagina se eu tomo um bambu aqui, cara. Deus me livre. Eu não quero nem pensar. Eu estou até comendo. Quando você fica nervoso, você começa a comer. Eu começo, mano. Nossa, eu fico nervoso. Então, talvez você está gravando. Uma vez eu não estava gravando. Que bolado. Bom, vai entrar o minutão sete. E o minutão sete a gente vai aplicar. O tigrão, ele podia fazer a Forra Mundial Global. O quê? Pagar isso aqui. Talvez vai ajudar bastante. Apesar que eu queria isso aqui. Cara, isso aqui também ajuda. Mas isso aqui ajudaria mais. Né? Ajudaria mais. Isso ali é 4.400. Só que 50 aqui. Não, é. Tem que ser isso aqui para cima. Mas isso que é o problema, tá ligado? Para eu bater de uma vez rapidão com bônus. Eu tenho que ganhar muito. Bom, mas como eu estou ainda, né? Seguindo aqui. Porcentagem em minutos. Eu posso ir mais tranquilo, tá? Deixa eu até confirmar aqui se está tudo ok. Não está tão ok, mas eu vou tentar aqui mesmo assim. Se eu ver que está ruim, eu parto para outro. Vamos ver aqui então, mano. Se ele vai querer descer alguma coisa, tá? Vamos ver se ele vai respeitar. E vai querer descer alguma coisa para a gente. Se ele não descer, a gente vai aplicar em outro. No último vídeo eu joguei em dois, né? Tanto no Tico quanto no Touro. Entendeu? Então, vamos ver aqui se ele vai querer respeitar e fazer a boa. Cara, pelo visto, está meio esquisito, tá? Eu estou até pensando em parte. Eu vou fazer isso, só seguir esses minutos aqui. Se não vir nada... Opa, veio. Uhul. Ah! Ah, isso aqui vai ajudar o nosso percurso. Não é o perfeito. Mas ele já vai dar uma ajuda no nosso percurso, tá? Não é o perfeito, gurizada. Porque isso aqui vai dar 200 pila. E eu preciso de muito. Muito ainda. Mas a gente já conseguiu algo bem mais bacana, tá? Olha que nossa, rapaziada. Por dois de novo não fecha um 10x, mano. Porque se fecha esse 10x, rapaziada, a gente ia forrar o mundo. Então vamos ver, né? Se ele não vai querer lançar. Eu vou descer aqui um pouco aqui para ver se ele... Não, só dá... Só a cartinha. Eu gosto com essa cartinha. Tem gente que fala que a cartinha brilha não tem nada a ver. Eu, na minha cabeça, tem. E a cartinha brilha. Só que tá vendo que tá meio lento, mano? Ele tá meio lentão. Né? Ó. Ó o modo turbo, como ele fica meio lentão também. Ó. Ó. Tá no modo turbo, tá ligado? Cara, eu não gosto quando fica meio lento. Não gosto mesmo. Me dá uma... Uma preocupaçãozinha. Então, provavelmente, eu vou ter que partir para outro gurizada aqui. Nessa saga é isso. A gente petisca em um, petisca no outro, né? Não tem o que fazer. Então, talvez eu tenha que petiscar no outro. Talvez ele esteja muito lento. Eu acho que ele não vai querer liberar aqui, mano. Eu tô desconfiado disso. Tô desconfiado que ele não vai querer liberar, velho. E se ele não liberar... Não vai dar bom. É, ele não quer. Acho que ele não... Ele liberou aqui lá muito pouquinho, cara. Olha isso aqui. Podia dar muito bom, né, velho? Podia vir um, né, Tigrão? Você podia liberar um nesse minuto nove aí. A cartinha dá forra pra gente. Podia não, meu consagrado? Ó, liberou a cartinha. O que que é? Ah, de novo isso aqui? Cara, mas se fechar agora vai dar alguma coisa bacana. Vai dar alguma coisa bacana. E eu acho que vou partir pra outro daí. Fechou. Vai dar quanto? 600 pila. Ah, calma. 600 numa... Ai, meu coração, rapaziada. Porque cada vez a gente chega mais próximo. E eu, pra ser bem sincero, tenho vontade. Já, de cair fora. Mas, se nós seguir ainda, falta mais um pouquinho. Mais uns 600. Mais uns 600, a gente fecharia o mundo. O que que eu vou fazer? Eu tô pensando... Em partir pro outro, tá? E olha só que curioso. A porcentagem não tá dizendo que é algo interessante. Mas a gente pegou, né? Podia ter vindo algo melhor? Podia. Mas eu acho que agora eu vou pro touro, mano. Porque é que eu já peguei alguma coisa boa. E eu tenho que ficar intercalando. Porque eu ficar na mesmia segurizada. No mesmo, eu acho que não vira. Saca? Eu acredito que não vira. Então, eu tenho que ir lá no touro e ver se lá a gente vira alguma coisa. Então, vambora pro Big Touros. Vou no tourão aqui. Já fiz alguns testes, obviamente. Antes de começar a gravar. Então, vamos de tourão. Rapaziada. Tourão. Vai ser o mesmo esquema, tá? O mesmo, mesmo esquema. Tá? Vou um pouco no minuto dois aqui. Eu vi que ele puxou ali alguma coisa. Talvez ele queira fazer uma parada interessante aqui. Hum... Ah, ele quis não. Ele quis não. Ai. Será que o touro não vai estar legal, mano? Será que o touro, ele não vai estar legal? Cara, eu confio. Tem que confiar, né, gurizada? Temos que confiar. Minuto três. Será o touro? O touro não puxa o minuto três. Não puxa, não puxa. Ah, vou esperar o minuto quatro. E a gente vai puxar um Big Win. Eu vou fisgar aqui no minuto quatro. Porque provavelmente o minuto quatro pode ser que ele queira fazer a boa. Tá ligado, gurizada? Aqui o problema é que eu vou ter, tipo assim... Que pegar logo. Tá, tourão? Então, por favor, tourão. Vem um bonusão logo. Pra gente curtir, tá? Eu sei que eu podia estar fazendo no set e tal. Mas o quatro, ó. Ó. Cara, o problema é esse, mano. Quando ele começa a puxar e não vem, velho. Eu fico um pouco preocupado quando isso acontece. Porque me dá um receio, né, mano? Vocês sabem que se puxa muito e não vem... Não é, às vezes, um bom sinal. Mas... Vamos ver, né, cara? Fazer o quê? Eu tenho que esquecer esse valor que tá muito alto. Porque isso aí fica batendo na minha cabeça. Começa a dar algumas coisas, tá ligado? Eu tenho que treinar mais meu autocontrole. Eu falo tanto de autocontrole. Então, eu tenho que treinar isso aí, mano. Pra vocês verem. Porque é muito alto, cara. Eu jogo o valor alto também. Mas não isso. Eu jogo a metade. Menos até, às vezes. Poucas vezes eu jogo a metade disso. Agora tá abaixando ali. A gente não vai ficando preocupado, né, velho? Tá. Vou ter que esperar um minuto. Ai, vai dar tudo certo. Vambora, vambora. Vambora. Enquanto isso, eu vou ler a palavrinha do forra. Você não lê a palavrinha do forra, rapaziada? Uma vez por dia. Não dá certo. Opa. É a palavrinha do forra. Do forra. Do forra. Vamos lá. Mas que disso você vai forrar ou não? A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Eu falo que isso aqui parece que lança, mano? Eu estou aqui preocupado, falando que não vai dar certo. Se eu falar isso, não vai mesmo. É um eco. Vai dar certo, mano. Já deu. Já deu. Receba, receba. Receba, mano. Já deu certo. Já deu certo, tigrão. Já deu, tigrão. Sempre vai pagar eu, mano. É o próximo ir. O próximo ir vai estourar aqui, ó. Bum. E você vai ver só, rapaziada. Vambora. Já deixa o like aí, lancerzão. Daqui a pouco está na garagem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Velena que vem aí, eu saio. Então, vamos lá, gurizada. Vai entrar no minuto 7. Minuto 7, a gente sabe que é arrebentar a boca desse balão. Então. Tigrão, meu amigo, camarada. Bora, tigrão. Minuto 7, tigrão. Eu estou ligado. O problema aqui, eu sei que está travando o tigrão. Mas é porque a forra vai ser tão grande que você está tentando processar a minha forra global mundial. Não é isso, meu consagrado? Certeza que é isso. Certeza que é isso. Vai, torrão. Brilha. Brilha. Nossa, torrão. Se tu pagar isso, meu parceiro. Nossa. Será? Tem que acreditar, mano. Vai, torrão. Vai, torrão. Vai. Pode ser, pode ser, pode ser. Paga um 10x. Tá, 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 tá. Eu sei. Tu está guardando algo melhor, né, torrão. Torrão, meu amigo, se tu pagar 10x aqui. Torrão. 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 Minuto oito do torrão. Minuto oito do torrão. Minuto oito do torrão. Tem que acreditar, mané. Eu anuncio, rapaziada. E tem que acreditar. A vida é um eco. A vida é um eco, gurizada. Será que deu? Será que deu, mano? Nossa, falta muito pouco, gurizada. Muito pouco. Olha só, mano. Falta menos de 100 pila. Ah, nem eu vou... Ah, nem eu vou... Eu vou... Acredita, se quiser. Acredita, se quiser. Vai ser no tigre. Vai ser no tigre. Uhum. Analisando. É porque, cara, ele já pagou algo muito. Ele pode, sim, pagar outro. Mas com certeza. Beleza. Porém. Ele sabe que aqui a gente já fez, ó. Entendeu? A gente já buscou o que tem que ser buscado, né, velho? Então, assim. É mais complicado, né? De ele fazer algo aqui pra gente. Então, dito isso. Dito isso, eu acho que é tigre, mano. Nem sei que minuto eu tô jogando. Ah, vou finalizar o minuto zero. Finalizar o minuto zero aqui. Pra ver. Mas eu tenho... Nossa, mano. Foi muito pouco, né, gurizada? Mas vamos finalizar aqui no minuto. Vamos ver. Finalizar no minuto zero. Às vezes, né? Se ele puxar algo aqui... Ele vai puxar? Não. Cara, será que ele vai querer, mano? Mais um? Tem aqui um, né, velho? Às vezes ele pode vir e sim. Querer vir algo, né? Pode ser que ele queira vir algo, mano. O problema é que aqui já vai ter que ser... Algo melhor. Esse aqui é o problema, tá ligado? Se ele querer, vai ter que ser algo melhor aqui já. Será que eu vou pro tigre, então, mano? Tentar buscar alguma coisa lá? Será que é o tigre? Agora eu tô indeciso aqui, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou pensar aqui enquanto isso. Vou pensar. Mas é, adeus, eu ainda tô pensativo. Eu ainda tô analisando aqui. Como é que agora eu analisei e fui, né? Torão, tu vai querer lançar pra nós a boa? Será que o Torão vai querer lançar a boa, a Braba? É, decisão até de quem tem experiência. Curizada, eu pensei aqui, resolvi. A gente vai que vai. Vou meter a cara no Boizão. Vambora, Boizão. Vou botar a fé em tu aqui. Tu é o cara. Tu é o cara. Tu é o cara, Boizão. Tu é o cara, Boizão. Eu confio em ti, Boizão. Confio que tu é o cara. Uhum. Uh, 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 uh. Acho que deu. Uhum. Uhum. Mano, acho que é uns 3 reais, velho. E eu não tô nem zoando. Eu acho que é uns 3 reais, velho. E eu não tô nem de meme. Por favor, vem alguma coisinha aqui. Por favor, Boizão. Vem alguma coisinha aqui, safado de meme. Boizão. Vem alguma coisinha. Boizão. Meu Deus. É 31, velho. É 31 que eu preciso. Tá. Eu vou esperar. Eu vou esperar o 29, a tarde de sacanagem. Eu vou esperar o minutão. Eu até espero o minutão, né? Só que não consigo fazer. É que talvez aqui, se eu ficar tentando aqui também, pode ser. É, rapaziada. Falta tão pouquinho, né, velho? Mas parece que tá tão longe. Que bagulho louco. Losco. Losco, gurizada. Losco. Então, vamos lá. Tem que subir o bônus. Por que subir no bônus com pila, velho? Dependendo do que vem, a gente bate ali, tá ligado? Nossa, cai tudo isso em um pila. Sim, gente. Sim. Temos que ir com cautela. Aham. Vem, bônus. Vem, vem, vem. Não, não. Tá. Vem, bônus. Vem, bônus. Vem, bônus. Vem, bônus. Vem, bônus. Beleza, beleza. Paga 10x, paga 10x, paga 10x, paga 10x, por favor. Paga, 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 paga. Duvido. Duvido tu pagar. Tá bom? Paga, 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 paga alguma coisa. Ah, eu acho que isso dá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, boizão. Por favor, boizão, 10x. Pode ser esse, pode ser esse azulzinho só seja 10x. Tá bom, paga esse. Esse é perfeito. Muito mais do que perfeito. Tá. Agora vai vir uma coisa zoada. Não, tá. Paga, 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 por favor, por favor. Ah, paga. Mano, bateu, bateu uma meta. Ai, meu Deus do céu. Fala do meu tourão devolvendo o meu não. Quero ver se ele vai pegar de novo. Não vai, não. Esse é o tourão. Uhum, 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 ele é um amigão. Uhum, 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 batemos mais uma meta então. Uhum, 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 e agora eu vou marcar então. Uhum, uhum, a gente tá chegando lá. Uhum, estamos chegando lá, gorizada. Estamos chegando lá. Então a gente tá aqui com, é, estamos aqui com 12,470, tá. Menos 11, vou colocar 11,000, tá. Chegamos então a 1560. Isso. Uhum, uhum, uhum. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele então, vai. Fala dele então, vai, 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 vai. Fala dele. Vou tirar esses 50 aqui, só que eu usei pra teste. Vou tirar ele pra fazer daná. Vocês me dão uma cordinha, por favor. Obrigado. Nossa, o próximo aqui, rapaziada, temos que fazer... Basicamente mil pila. Isso, vai fazer uns 5 mil e pula pra cá, rapaz. Nossa, eu tô chegando em um ponto aqui que eu tô quase sacando, rapaziada. Tô quase sacando. Tô chegando em um ponto aqui que eu tô quase sacando, tá. Não sei se eu vou chegar até aqui. Mas eu tô chegando em um ponto que eu tô quase encorpando isso pro bolso, tá. Tô quase encorpando. O que vocês acham? Nossa, mano. Sério, eu tô quase colocando isso aqui no bolso. Porque, mano... É muita grana, gurizada. É muita grana. E eu consegui juntar o restante. Eu coloco isso no bolso. Nossa, eu ia precisar só de mais 10 conto. Basicamente. Corapa um desconto e tudo mais. Mas a gente tá chegando lá, mano. Se eu conseguir, é top. Caramba. Mas é isso aí, gurizada. Eu vou ficando por aqui. Ai, cara. Eu não vou mais fazer uma loucura dessa. Não, não, não. Chega de inventar a meta, maluquice. Começamos com 2 pilinha. Tem noção que os 2 barões... 2 barões... A gente tá com 12. Era 2. Virou 12. Então, com 10 no verde. 10. E 470. Vale lembrar, né? Não vamos esquecer. E do 55 centavos também, né? Hum. Hum. Ui. Muito obrigado. 30 minutos. 30 minutos. Coisa linda. Eu amo quando isso acontece. Eu amo de coração. Tamo junto, boizão. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho